Oh, coisinha tão bonitinha, não vai... Oh, coisinha tão bonitinha... Acabou, acabou a coisinha, que é a coisona, velha, Chewbacca velha. Gracinha, meu amor, vem cá, vem cá, dá uma bitoquinha aqui no teu amor, dá uma bitoquinha... O que que tá acontecendo, irmão, assim, que bitoquinha, hein? Coisa chata. É uma surpresa pra você, meu amor, que eu tenho. Ah, o que que foi? Arrumou emprego e tá indo embora, é isso? Não, muito melhor, muito melhor. Parei de beber! E quando é que tu começou a mentir? Não, não tô mentindo de nada, não. Tem dois dias que eu não bebo e tô com uma disposição que você não imagina. Tô demais, tô demais com essa disposição e já arrumei a casa toda. Você vê que tá tudo limpinho, olha aqui, ó, tudo arrumadinho. Tu não foi pagar diarista com o meu dinheiro, não, né, Mocir? Não, quem limpou tudo fui eu. Fui eu que limpei tudo, eu vou mostrar pra vocês. Olha aqui, o meu baldinho tá aqui. Eu tô vendo, eu tô vendo isso aqui. Limpei tudo, direitinho. E tem mais uma coisa, pesquisei, pesquisei na internet uma receita, sabe de quê? Não. Frango assado. Nossa, que barato, né? É? Ah, é porque frango assado é só no forno mesmo, porque no quarto não se vê a tempo, né? Não. Frango assado não se tem, é só de ladinho a gente gosta. Não, vou dizer um negócio pra você. O meu apetite sexual está com muita força, está forte, que sangrou até o meu nariz. Como assim sangrou teu nariz? Ó, eepa! Bateu aqui, ó. Ah, ah, ah. Meu Deus, agora tu começou a falar minha língua na vossa. Para, para. Não, vem cá, vem cá. Não sei, eu não sei se eu quero. Vem cá, vem cá. Ah, não sou fácil não. Vem cá, gracinha. Para, para, eu vou beber um negócio. Olha, peraí, peraí. Vou te falar uma coisinha. Você vai ver o que é bom pra tosse e não é xarope. Meu Deus, eu senti um negócio que não é canal, mas tá fisgando. Ah, eu só tava querendo te ajudar. Homem nenhum mete a mão aonde mora o Mar Vermelho, meu irmão. Meu Deus, você vai ter que fechar a porta desse Mar Vermelho, hein? Que só tem piranha aí dentro, hein? Poxa vida, eu só tava arrumando a tua roupa, cara. Eu vou arrumar a tua cara, meu irmão. Arruma a minha, que eu tô precisando. Não lança desafio a essa hora. Aqui, esse indivíduo entrou no meu cafofo, pegou tudo pra organizar, todas as roupas espalhadas no chão. Pra quê? Oh, pra quê? Pra lavar. Eu botei pra lá, tava uma nhaca que isso aqui não dá. O cheiro tava vindo aqui, cara. Isso não é nhaca, isso é recordação, bro. É como se fosse viver a cena viva ali no momento. Ai, Marraia, que nojo. E tu é muito novinha pra entender. Tu não entende essas paradas, esses odores que marcam a gente, pô? Eu tenho um aquário vivo na minha lembrança. É, não entendi ela, não entendi ela não. Porque eu sei o que é esse odor. Porque o nosso, eu peguei o agenô, ele tinha problema de gás e eu guardo o odor dele até hoje. Aqui, ó, se tu não devolver minhas paradas, parar de mexer nas minhas paradas, eu não respondo por mim, hein? Não faz isso não. Eu capo, hein? Não, não capo ali. Que isso? Não capo hoje não, pelo amor de Deus, filho. É que hoje ele vai coisar a coisa pra funcionar, senão não tem como, hein? Pelo amor de Deus. Você não é natureza morta? É, mas parece que o membro do Moci é espírita. Hoje ressuscitou. Ai, ó, se continuar, vou dar pra laica comer, hein? Não faz isso não. Que isso? Tadinha da cachorra. Isso daí tem dia que é um chicrete que ela vai ficar machucando. Tô de olho em você. Vambora. Todo mundo pra fora, eu quero conversar com o Moci. Eu posso ficar? Qual é a parte do todo mundo que tu não entendeu? A parte do todo mundo. Então vai pra fora. Tá, desculpa. Nossa, cretina. Vai, ô cão. Moci, quero saber. É... Palhaçaria, se isso aconteceram contigo. Fala pra... A bebida não tava me fazendo bem. E a faxina tá. Não, porque pra mim não faz. Que é um cheiro de cloro, que me coisa zunha, que quebra o meu acrigel. Eu não sei o que que tu faz, velho. Peraí, mas eu só tava botando cloro na privada, no tanque e no bidê. Só nessa... Não, não me mexe no bidê. Que o bidê é onde eu sinto, vou ter meu próprio prazer pra mim própria. Mas eu só tava limpando, né? Não pedi pra limpar. Eu não pedi pra limpar. Ah, porra. Peraí, graça. Graça. Olha aqui, eu descobri, eu descobri. Que a faxina, ela tem o mesmo viciante do que uma bebida qualquer, entendeu? E tem mais uma vantagem. Ela não faz mal pro fígado. É a mesma coisa. Isso só pode ser macumba, hein? Isso só pode... Se for um caboclo de faxina, pode ser daqui esse caboclo. Pode ser... Se esse caboclo for da mata, tem a planta ali. Se esse caboclo for de água, tem a caixa d'água. E se for do morro? Vai procurar outro, porque aqui tem tiro. Ah, eu já entendi, já entendi. Você quer que a gente vá afogar o ganso lá no lago, não é? Para, para que esse ganso tá com cheiro de crório, mocinha. Mas vem cá, tu não tá gostando? É, eu tô gostando porque eu tô necessitada. Para. Não, vem cá, mocinha. Não, não sei. O que é que eu quero falar com você? Fala, fala. Vamos lá dentro, porque eu quero mostrar uma coisa pra você. O meu saponácio. Ah, não. Prefiro saponete de barra pra esfregar na minha palha de aço. Vem cá, mocinha. Cara, mocinha, eu não sei, eu não sei se eu quero. E aí, foi bom pra você? Foi maravilhoso. Vamos pro segundo rol, irmão. Vamos pro segundo rol. Oi, avó, avó, avó. Pô, avó, avó, avó. Pô, avó, 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 avó. Tu não tá leve, não, porra. Tá passada pra cacete. Não, não quero fazer mais nada, não. Assim, que agora você falou de frango assado, a gente foi lá dentro fazer. Me deu vontade de comer frango. Sai, sai, sai. Eu quero mamar. Dá o mamar, mamãe. Me dá o mamar. Sai, eu quero mamar. Eu, hein? Meu Deus. Sai, Prit, vai cair, pô. Parabéns. O que é que vocês estão fazendo aí? Fazendo outro bebezinho? Claro que não. A nossa genética não dá certo. Sabe o que eu queria? Eu queria fazer um bumerangue de vocês namorando peladas. O que? Faz esse aqui primeiro do meu chinelo voando na tua cara, ó. Para, mãe. Qual o problema? Você é careta. Careta, olha aqui, ó. Tu sabe muito bem que o Ibama proibiu de fazer filho. Tu sabe que eu não posso mais fazer filho. E eu acho que... Porra, agora eu vou arrebentar a cara dele. Porque eu sou a farinha animal. Pera, pera. Pera, pera. Arraia aqui. Tu bebeu? Tá com cheiro de coisa. Tô te bebeu. Não, deixa eu bebeu a farinha. Eu tô sentindo também. Eu acho que ela tá bebendo. É verdade. Eu tomei 78 doses que eu bebi doura. O Maicon fez uma promoção para nós. Não foi fazer isso nunca. Oh, meu Deus. Ele mexeu nos meus brinquedos. O quê? Mudou a ordem, a cor, o tamanho e sumiu o umbro. Não, o que sumiu, eu tava usando antes de ontem. Eu não farei, pato. Eu ia saber. Vou beber. Calma aí, Marraia não vai beber. Ele tirou o álcool do corpo dele? Eu vou botar dentro do meu. Porque paturar isso aí, só bebendo. Marraia, não conversa com isso não. Gente, meus filhos começaram a beber. Pelo amor de Deus. Ô, Brie, tia. Ô, senhora, querida. Ô, Brie, tia. Você bebeu quanto, Brie? Eu bebi? É. Eu não sei. Eu tô bem. Se tu quiser, eu faço quatro. Eu faço quatro? Não, quatro eu não quero porque eu fiz isso. Eu falo o tempo inteiro ali dentro. de casa por causa da avarice. Ó, garoto de mim. Ela tá completamente... Leva essa menina pra tomar banho. Leva. Leva. Joga ela pra tomar água fria. Vamos lá, Britinha. Mas só cuidar, porque ela nua são imagens fortíssimas. Ai, meu Deus. Vai lá, vai. Mãe, eu não posso colocar meu peitinho de fora na cara do meu pai, mãe. Peitinho? Peitinho. Tu tá sendo bem caridosa, né? Que você arredou a laranja da terra. É laranja da terra que eu disse que é duro. Não, porque tá na terra. Ah, meu Deus do céu. Eu não entendi, tu entendeu? Não, filhinha. Eu também vou deixar pra lá. Ô, pai, quer dizer, o que eu vou falar um negócio contigo? Eu bebo, que é pra eu esquecer das coisas. Quer de quê, pai? Quer dizer, se fosse pra lembrar, eu anotarro. Então, tu anota, se você não tomar um banho e melhorar, tu vai ver suave. Ô, filhinha. Ô, meu Deus do céu. Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar. Quero ver o seu corpo girar sem parar. Ah, gracinha. Isso é pra você. Você não vai negar fogo pra um cigano apaixonado cheio de gás, vai? Sei, velho. Quando tu come rabada, é só gás forte, né, que velho? Acabar uma palhaçada, eu, palhaçada, aquela coisa de Sidney Magal, nessa altura do campeonato. Pelo amor de Deus, mocinha. Olha aqui, tô fazendo uma simpatia, tá? Peraí, que simpatia é essa que você vai fazer? Tem que beber duas talagadas aqui, vem cá. Peraí, peraí. Vou pegar um copo aqui. É assim, é assim, é peraí. Você sabe muito bem que eu parei com a bebida. É, mas vai voltar. Porque a vida é igual ônibus e ponto final. Vai, mas volta.